Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antonio Junior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que está ganhando cada vez mais força aqui na internet. É um projeto chamado Bluebeam. Muitas pessoas já me mandaram dúvidas sobre isso e eu tenho certeza se você ficar até o final, você vai entender o que significa esse projeto, o que ele tem a ver com a sua vida cristã, tá certo? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no meu canal também, porque todos os dias eu quero te ajudar aqui na caminhada cristã, todos os dias eu tenho colocado vídeos de manhã, de tarde e de noite e tem sido uma bênção. Quantos testemunhos eu tenho recebido? Então, venha caminhar junto comigo, tá bom? Então, vamos lá, irmãos. O projeto Bluebeam é uma teoria que diz que a NASA está implantando uma nova era no mundo através de uma tecnologia jamais vista na história da humanidade e que seria liderada pelo anticristo para simular a volta de Jesus através de hologramas que iriam projetar, fazer projeções realistas no céu e feitas por satélites que já estariam circulando pelo espaço neste exato momento. Então, com esse projeto surgiria uma única religião em toda a terra, como se fosse a nova ordem mundial e todas as nações se uniriam e todas elas seriam governadas pelo anticristo. E isso estaria ligado àquela profecia que está em Apocalipse, capítulo treze e eu quero ler pra você, veja o que está escrito. A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Olha isso, irmãos. Então, resumindo, o Projeto Blue Bean tornaria o mundo totalmente globalizado, muito mais do que ele já é hoje e começaria a partir dos sete anos da grande tribulação que vem antes da volta de Jesus. E nesse período, a NASA e os grandes poderosos desse mundo, eles vão conseguir fazer com que as pessoas acreditem que as profecias realmente estão se cumprindo. Só que eles enganariam o mundo usando a tecnologia. E como que isso seria feito? Eles estariam usando o céu como uma tela em que eles fariam projeções holográficas de imagens criadas por satélites, através de lasers que estariam localizados no espaço. E vocês sabem por que eles querem fazer dessa forma? Porque usar a fé, irmãos, é uma das maneiras mais fáceis de controlar uma pessoa, de dominar a mente de alguém, porque a pessoa se entrega totalmente aquilo que ela acredita. Então, pensa comigo uma coisa, nessa época, o coração das pessoas estará cada vez mais vazio de Deus, cada vez mais fútil, as pessoas já não teriam os valores, os princípios de Deus. Então, é muito mais fácil enganar esse tipo de pessoa. E agora, voltando ao projeto, né? Do Blue Bean, aqueles que acreditam nessa teoria, eles dizem que o sistema já está sendo testado, inclusive com a projeção da imagem de Cristo, que eles já estariam testando, experimentando, porque muitas pessoas já viram essa imagem em áreas desertas, em áreas distantes. Mas não é só isso. Esses satélites que são ultramodernos, eles poderiam projetar imagens de naves espaciais, de ETs, de monstros, de anjos, entendeu? Tudo que o ser humano é capaz de imaginar. E pra te deixar mais por dentro ainda desse projeto do Blue Bean, eu procurei estudar profundamente sobre esse assunto e eu descobri coisas muito interessantes que eu gostaria de trazer pra você e eu descobri que o projeto Blue Bean, ele se divide em quatro etapas e essas etapas eh são muito importantes, elas são por ordem cronológica pra que haja essa implantação desse projeto do Blue Bean. Então, nós vamos começar a analisar cada uma dessas etapas agora, certo? Na primeira fase, eles vão tentar provar que todas as religiões estão erradas. A primeira etapa do projeto Blue Bean teria como principal objetivo convencer as pessoas de que tudo aquilo que elas acreditaram durante toda a sua vida foi uma grande farsa. Então, eles vão querer destruir as suas crenças, todos os seus valores. E pra isso, a NASA, ela criaria terremotos artificiais em pontos estratégicos do planeta que acabariam revelando descobertas arqueológicas, científicas e comprovariam que a fé dos povos de todas as épocas estava errada e que agora eles deveriam começar a acreditar naquilo que seria revelado através desses registros históricos, certo? E depois vem a segunda etapa. Na segunda etapa, eles vão fazer um show de imagens no céu. A segunda etapa do projeto Blue Bean da NASA envolveria uma série de projeções no céu com hologramas em três dimensões, com imagens diferentes pra cada parte do mundo, cada uma contendo uma visão diferente de acordo com a fé religiosa daquele povo. E essa falsa voz de Deus, ela vai falar em todos os idiomas existentes da terra de modo que ninguém vai duvidar daquilo. Ninguém vai ignorar aquilo que aconteceu. Ou seja, os evangélicos vão ouvir a voz do próprio Jesus. Os católicos, por exemplo, vão conseguir ver a imagem dos seus santos. Os budistas estarão ouvindo a voz de Buda, os islâmicos de Maomé e por aí vai. Acontece, irmãos, que na verdade, esse show no céu será uma obra do anticristo que, disfarçado de Deus, ele vai apresentar cenas que vão nos convencer de que o fim realmente está próximo e que somente essa nova religião mundial vai ser capaz de nos salvar. E até os mais sábios poderão ser enganados de tanta perfeição que essa tecnologia vai oferecer. E o anticristo, ele vai se aproveitar desse momento pra explicar que foram as religiões tradicionais que causaram tantas injustiças, tantas guerras no mundo. E isso vai fazer com que as nações lutem umas com as outras e então o falso Deus, ele irá propor o fim dessas religiões para que uma nova ordem mundial seja criada a fim de que haja uma verdadeira paz, uma harmonia em toda a terra, entendeu? Assim, os líderes religiosos, os líderes políticos do mundo, eles vão ver que o melhor caminho a seguir é abrir mão de tudo que eles acreditavam até então e passar a seguir o anticristo. Afinal, ele vai ser visto como o único capaz de salvar a humanidade do caos que se aproxima e que será mostrado no céu através dos satélites. Mas, de acordo com essa teoria, não será cem por cento da população que vai se curvar diante desse novo governo. Muitas pessoas, por acreditarem na palavra de Deus, elas vão se rebelar e por isso, elas vão sofrer as consequências dessa decisão. E aqueles que acreditam nessa teoria do projeto Blue Bean, eles têm certeza que aqueles que não quiserem se curvar diante dessa nova religião, diante do anticristo, eles serão mortos, serão perseguidos. E isso também está de acordo com Apocalipse treze e eu quero ler pra você, olha o que está escrito. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. E depois disso, então, começaria a terceira fase em que eles controlarão a mente humana. Se você acha que projetar imagens e sons realistas no céu será o máximo que o projeto Blue Bean poderia fazer, você está muito enganado. Na terceira fase, irmãos, os satélites da NASA, eles teriam o poder de criar um campo magnético que controlaria a mente das pessoas. Ele seria chamado de comunicação telepática e eletrônica de duas vias. Essa ferramenta acabaria com qualquer resistência que ainda pudesse existir mesmo depois daquela perseguição e da matança daqueles rebeldes, né? Que não aceitariam o novo governo mundial. E através do seu campo magnético, os satélites seriam capazes de controlar os pensamentos das pessoas e manipular todas as suas atitudes, suas escolhas, suas crenças, fazendo com que elas se tornassem cem por cento escravas do sistema. E eu tenho certeza que nesse momento você deve tá pensando aí, mas pastor, da onde que esse povo tirou essa ideia maluca, essa ideia cabeluda, porque não faz sentido isso. Eu sei, irmãos, mas nós também não podemos descartar essa hipótese, porque quantos de nós hoje já somos influenciados através de notícias, através de propagandas nos jornais, na TV, na internet, no rádio. Então, se já existem tantas formas das pessoas serem manipuladas eh de forma assim que a gente olha e a gente pensa, nossa, como que aquela pessoa, ela pode cair naquela bobeira, sabe? Se já existe tudo isso, irmãos, imagine só quando Satanás estiver aqui encarnado nessa pessoa do anticristo, o que ele não vai fazer sabendo que o fim dos tempos está próximo. Então, é uma coisa pra gente pensar, tá certo? Agora vem uma quarta fase em que eles vão fazer uma falsa invasão da terra. Se você achou que a terceira fase do Projeto Blue Beam fosse difícil de acreditar, você vai ficar espantado com a etapa seguinte, porque de acordo com essa teoria, o anticristo usaria os satélites da NASA para simular uma invasão extraterrestre ao planeta, para que todos os exércitos, eles usassem as suas armas nucleares contra essa falsa ameaça e o que aconteceria? Eles acabariam desarmados. Então, dessa maneira, apenas a nova ordem mundial teria armamentos para controlar, para oprimir toda a população. E um outro ponto importante dessa quarta etapa é fazer com que as pessoas acreditem que a terra realmente está sendo invadida por inimigos poderosos e que só esse novo governo mundial seria capaz de livrá-los do mal. E durante esse período, muitas pessoas vão ficar apavoradas, pessoas amedrontadas com esses supostos ataques alienígenas que na verdade são ataques satânicos e milhões e milhões de pessoas entrarão em desespero, tentarão e acabarão mesmo com a sua própria vida pra tentar acabar com aquele sofrimento. Então, mais uma vez, o anticristo vai surgir como o salvador do mundo, imitando Jesus e usando as projeções no céu pra convencer os povos de que só ele é capaz de socorrer os seres humanos. Essas pessoas, então, serão convencidas de que não poderão fazer nada sem a ajuda desse falso messias. E o próprio Jesus, ele nos fez um alerta muito, muito interessante que isso iria acontecer no futuro. Não sabemos se é exatamente isso, mas eu quero ler pra você o que está escrito em Mateus vinte e quatro, tá bom? Olha o que diz. Se alguém lhes disser, vejam, ali está o Cristo ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Olha isso, irmãos, mas e quando tudo isso começaria a acontecer? Será que tem uma data pra que o projeto Bluebeam comece a ser revelado? Porque segundo essas pessoas, ele já está acontecendo, mas ainda vai ser revelado a toda a humanidade. Assim como a Bíblia diz que ninguém sabe a hora da volta de Jesus, aqueles que creem nesse projeto, dizem que não tem um dia definido também pra começar, mas eles acreditam que deve acontecer assim que o mundo entrar em uma grande crise financeira e provavelmente estaria ligado com o fim do dinheiro em espécie, como nós temos visto acontecer e estaria ligado com a implantação de uma criptomoeda e essa criptomoeda ela seria gerenciada eh pelo anticristo. Seria como se fosse uma eu até fiz um vídeo aqui sobre isso. Então, irmãos, resumindo, esse projeto Bluebeam, ele seria um projeto voltado pra tecnologia que seria usado pelo anticristo pra controlar todas as coisas e todas as pessoas do mundo sem exceção, sem piedade. Pode ser sim que essa teoria não passe de uma conspiração pra colocar medo nas pessoas, pra confundir as pessoas e afastá-las de Deus. Mas, como nós vimos, muito do que foi falado aqui, muito do que está relacionado a esse projeto Bluebeam, ele está relacionado a volta de Jesus descrito aí em Mateus capítulo vinte e quatro. Então, o que nós devemos fazer é permanecer firmes na palavra de Deus, orando sempre, pedindo pra Deus nos dar discernimento dos tempos que nós estamos vivendo pra que a gente não seja enganado pelo inimigo e pra que a gente receba a vida eterna ao lado de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha gostado e eu peço que você compartilhe então esse vídeo com os seus amigos, seus familiares, envie nos grupos de WhatsApp e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero então no próximo vídeo, Deus abençoe.